Lançamento do MaisPak numa manhã de sábado gostosa acontecendo aqui e eu tô com a Ana, que é da E-Mais, gestora de marketing. Que sucesso o lançamento, hein? Isso mesmo, um sucesso. Estamos na expectativa aí de passar 1.500 pessoas por aqui hoje. E realmente é uma alegria pra gente, né? Ver esse movimento todo aqui, as pessoas interessadas em comprar, em adquirir o seu terreno pra construir aí a casa do seu sonho, seu imóvel, né? Ou o seu negócio também, porque a gente tem terrenos comerciais também, além dos residenciais. E realmente o projeto é um novo conceito pra Rio Preto, né? Esse momento pra elas é super importante, né? É o momento da escolha de um loteamento e vocês estão recebendo elas com todo esse glamour, que é um momento de alegria pra uma família, que é você comprar um terreno, é um momento muito importante. Não acontece todo dia, né? Com certeza. É o momento, talvez o único momento da vida dela é que ela tá comprando um imóvel. E vem a família toda, né? Inclusive. Não vem só o comprador, vem muitas vezes a mãe, o pai, a esposa, os filhos. Então é um momento de alegria que a gente oferece uma infraestrutura completa pro comprador, pros clientes que estão aqui. Muita gente dormiu na fila de ontem pra hoje pra conseguir comprar o seu terreno, na melhor localização, que já tá sonhando com aquilo, já tá sonhando com a sua casa. Então a gente, o mínimo que a gente pode fazer é oferecer toda a infraestrutura pra pessoa poder se sentir acolhida e feliz nesse momento que é realmente único. O Mais Park, eu entendi assim, vou ver se eu tô errada, é como se fosse aqueles filmes americanos que a gente vê com ruas mais largas, com cada casa separada da outra, com mais espaço. É isso? É exatamente isso, Malu. Inclusive a nossa inspiração do projeto do Mais Park foi dos conceitos de bairro planejado norte-americanos, né? Então a gente trouxe lá dos Estados Unidos um pouco desse conceito de integrar um bairro com o lazer, com qualidade de vida também, que é o diferencial, além da nossa localização, que tá excelente. As margens da BR-153, próximo às principais avenidas aí, Belvedere, a Danilo Gagliazzi, Nossa Senhora da Paz, eixos de fluxo de trânsito de Rio Preto e também de desenvolvimento. É um novo vetor de crescimento, na verdade, essa área. E o bairro já nasce até com uma escola dentro, né? Exatamente, a Escola Policari, que vai construir a unidade 3 aqui. É muito bom pra família que quer ter uma infraestrutura no local, onde vive, né? Próximo à sua casa, é muito importante. E aí acaba que gera mais emprego, gera mais serviços também na região. Bom, Ana, eu sei que esse pessoal que dormiu na fila e esse pessoal que tá aqui tá com vantagem especial, mas se eu não vim, como é que eu faço? Ainda dá tempo. A gente tem condições especiais, são terrenos a partir de 51.900 e parcelas mensais a partir de 549. Então, um loteamento nessa região realmente é um grande diferencial de preço pra quem aproveitar essa oportunidade, realmente vai estar fazendo um excelente negócio. E vai ficar aqui os vendedores aqui no local nas próximas semanas? Vamos ficar aqui também atendendo. A nossa expectativa é vender 100% hoje. Jura? Mas caso tenha unidade... Posso sobrar algum pra você, ó? Exatamente, pode vir pra cá que a gente vende ainda. Bom, sensacional, o bairro vai ficar lindo, tenho certeza. Só a ideia de ruas mais largas, eu acho maravilhoso. Isso. Demorou pra chegar em Rio Preto. Com certeza, e são 16 mil metros quadrados de lazer também. Então, é realmente um conceito novo, que a população não está acostumada, mas Rio Preto já merecia um projeto desse nível. Então, é muito importante pra cidade ter um bairro planejado, crescer com infraestrutura, crescer com planejamento, que é o que a E-Mais Urbanismo traz pra Rio Preto. Esse planejamento e essas inovações. Agora, eu tô lá da Tatiane, que é gestora de produtos. Tatiane, eu entendo que a sua equipe formatou todo esse produto aqui. Me conta, são quantos terrenos? De que tamanho? São 1.537 lotes. 1.537? 1.537, a partir de 200 metros, até mais de 5 mil metros dos comerciais. Então, é um produto do coração mesmo do grupo de produtos. Nós estamos todos aqui hoje pra prestigiar um produto que foi criado com muito carinho mesmo, toda a área de lazer, pra dar qualidade de vida pros compradores. São 16 mil metros de área de lazer. Temos pomar, temos quadra, temos um chafariz interativo lindíssimo, onde as crianças vão poder brincar, uma praça da criança, um bosque. E todas as vias do empreendimento, elas foram criadas com desaceleração, pra que as crianças possam realmente brincar dentro do bairro. O que a EMAIS quer trazer pra Rio Preto é aquela sensação de segurança. Então, pra isso, também nós trouxemos um novo conceito de bairro, que é o conceito Evili, onde ele tem um acesso só, controlado por câmeras de monitoramento. Então, a pessoa, o bairro todo, ele é cercado por um gradil com plantas e ele só tem um acesso. Então, ali, a velocidade dos carros é de 30 quilômetros por hora, porque a gente precisa priorizar mesmo a criança brincando na rua, a criança com segurança, a qualidade de vida mesmo que a gente espera pros nossos filhos, né? Tem até um pomar, né? Tem um pomar, tem um pomar bem bacana, tem um espaço pra food trucks. A própria associação de bairros pode fazer eventos, pode trazer eventos pro bairro. Então, nós criamos um espaço de lazer muito bacana, que convide os moradores e que atrai os moradores ali pra viver dentro do bairro mesmo. A EMAIS, ela já trouxe a associação junto com o conceito do produto. A ideia da associação do bairro é ajudar os moradores a manter o bairro da forma como a EMAIS idealizou pra eles. O que a gente entende é que esse bairro, da forma como nós estamos apresentando pro cliente, é o que ele quer ter na vida dele. E a gente entende as limitações de poder público. Então, nós já criamos um bairro com uma associação de bairros, onde os próprios moradores vão ter a força de fazer aquele bairro perpetuar daquela forma que eles querem, sempre com melhoria pra vivência deles mesmos. Com auxílio, a Marilena acabaram de comprar um terreno, é isso, Marilena? Isso, verdade. Vocês compraram um terreno de que tamanho? 200 metros quadrados. Pra morar? É, pretendemos, né? Vocês vão construir, então? Vamos construir. Por que vocês escolheram o Mais Parque? Pela cidade que tá, né? Do lugar, um lugar bonito, amplo, né? Então, por isso que nós escolhemos aqui. Então, vocês gostam na área de lazer, observaram tudo? Exatamente. Como eu trabalho na área de construção, o lugar, por ser alto, eu gostei muito pelas áreas de lazer que vai ter. Então, gente, muito sucesso pra vocês e que vocês sejam muito felizes aqui no Mais Parque. Muito obrigado. Vinícius, você acabou de adquirir um terreno aqui no Mais Parque. O que fez você escolher o Mais Parque pra construir sua casa? Ah, eu acho que mais a localização mesmo. Vai ficar num ponto bem estratégico de Rio Preto, né? Fácil acesso. E como eu já morava aqui na região, eu gosto bastante dessa região. Tá com bastante negócios já, né? Mercados próximos. Fácil acesso pro centro de Rio Preto. Então, é mais isso mesmo que me fez vir pra cá, é. E você é jovem, sua esposa é jovem, vocês ainda querem montar uma família. O que você achou das ruas largas, as partes verdes? Ah, eu achei o bairro bem interessante. Essa parte de bosque, os parques bem atrativos, né? Com bastante coisas diferentes, tipo chafariz. Acredito que vai ficar muito bom o bairro. Que venham os filhos, então? Ah, vamos ver, mais pra frente, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá.